Jesus, Jesus, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Vem ades, vem ades. Vem ades, Vem ades, Vem ades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL